E aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou ensinar como jogar Hubliv Não é baixar, porque não dá pra baixar no site, tá? Primeiro no computador não precisa baixar nenhum aplicativo, agora se você tiver no celular precisa baixar esse um aplicativo pra poder pegar, porque esse Hubliv é um jogo de computador, então não ia pra o celular aí você entra na Play Store e pesquisa esse Puff Web Browser aí esse primeiro aqui que vai aparecer, que você está, pra você poder jogar aí tá, aí você entra nele, bora criar a conta agora aí você pesquisa aqui, peraí, só vou adicionar aqui uma nova janela você pesquisa Hubliv.net aí, olha aí vai aparecer esse primeiro aí, você clica nele aí aqui você vai primeiro como você ainda não tem, você vai registrar peraí gente, que saiu aqui aí você coloca o seu gênero homem, mulher e completa todo esse espaço em branco aí aí você vai finalizar aí como você já tiver você vai lá e abrir conta aí aí você vai nesse negócio e entra teve um corte antes porque, claro, eu não ia deixar pra ser minha senha tá aqui vocês vão ver como tá com dinheiro e diamante finito olha, olha ai gente, aproveitando me adiciona lá é Fernanda FDSR me adicione lá e também ele é super bom ele é fácil que toda vez que você entra nele você pode gastar quanto que você quiser você sai entra de volta já tá tudo cheio de novo é bom e fácil não precisa de nenhum aplicativo é só entrar nesse site mesmo aí olha aqui ó vou mostrar pra vocês não é só dinheiro não tá com diamantes infinitos e os dukits também aí depois daí é super fácil só você jogar a meia de burba então gente eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link do meu quarto não desse da minha casa mesmo normal vou deixar o link aí você vai lá me adiciona me vê lá é porque minha casa tá trancada então não vai dar pra vocês entrarem mas é isso pessoal beijo até a próxima espero que vocês tenham conseguido é isso é simples fácil